Bum! He he, vai desplendir E aí Guga? Bora montar, vai dançar? Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Nós falar que ama é mentira, nós engana Nós falar que ama é mentira, nós engana Olha o retrospecto do menino na semana É sete dias, sete copos que nós derrubou na cama E vai, 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 vai Ela gosta dos envolvidos que se envolvem na envolvência Ela gosta dos envolvidos que se envolvem na envolvência Partiu logo pro resumo, qual mais quica, qual mais santa? Vai, vai, vai Qual mais quica, qual mais santa? Qual, qual, qual mais quica, qual mais santa? Se ela quer dançar, deixe ela dançar Se ela quer dançar, deixe ela dançar É o som do Gug e o WM que hoje cê vai sentar Vai, vai Vai, vai Vai Vai, vai Nós falar que ama é mentira, nós engana Olha o retrospecto do menino na semana É sete dias, sete copos que nós derrubou na cama Ela gosta dos envolvidos que se envolvem na envolvência Partiu logo pro resumo, qual mais quica, qual mais santa Se ela quer dançar, deixa ela dançar É o som do Google WM que hoje cê vai sentar E aí LG da Funk Original